Bom família, é o seguinte mano, deixei meu peixe aqui por um tempinho ó, já tá ficando da hora cara, não sei como que ele tá ó Mas mano, parece que ele vai ficar da hora, eu vou virar ele aqui daqui a pouco mano Vou tentar virar, acho que com a mão não dá mano, vou pegar um gravetinho aqui pra virar Bom família, vamos lá, achar um gravetinho aqui pra me poder virar o peixe, nossa já tô sentindo o cheiro já Ô que coisa boa, tentar virar ele assim, ô já, já, trem quente Deixa eu deixar aqui, eu venho aqui com essa, ô mas que dianho cara, deixa eu achar um bagulho assim tá ligado família Deixa eu quebrar aqui ó, virar assim, acho que é assim, acho que é do outro lado né família Deixa eu virar mais um pouco aqui, deixa eu pegar assim, colocar aqui, aí ó Boca de traíno, não sei o que ele tá fazendo não família, eu queria descobrir o que ele tá furitando lá mano Se ele tá fazendo certo, tá fazendo errado, deixa eu jogar aqui ó, aí ó, agora a brasinha vai ficar top Vou tentar jogar mais umas brasas por cima aqui agora ó, pra deixar ela bem sustentada, pra deixar o fogo bem sustentado Pra não ficar sem fogo de jeito nenhum, tá com aqui ó, mais um pedaço disso aqui Isso aqui é bom família, isso aqui é bom Quando vocês for na selva e tentar fazer fogo mano, sempre use isso aqui ó, porque isso daqui dá pureza pro fogo Ai, deixa eu arrancar, vai assim mesmo ó, se liga família, vou colocar aqui em cima Ó isso aqui, como isso aqui dá pureza pro fogo, olha isso, olha isso, vai sustentando, agora não precisa sustentar tanto Mas ó, deixa aí, vamos esperar ficar pronto, pelo menos uns 15 minutinhos já, tá pronto Vou colocar aqui ó, ó, agora sim Tá bom família, ó, primeira coisa, primeiramente, tem que cuidar aqui ó, o fogo ó Pera aí Uh, meu Deus Ó, primeiro assim ó, tem que fazer assim ó E no fogo rapaziada, vai ter que... Ah, vou pegar um toquinho aqui primeiro, é melhor Aqui ó, melhor o fogo, porque os caras não querem pressar o carvão mano E os tocos, cadê? Galera, antes de pegar o fogo, ainda tem que fazer assim mano, ó Aí a família, pega Agora eu vou pegar minha pinta Olha, esse dia foi um gado Nossa, deixa a temperada Ai, assim que você faz uma pinta, ó Vem cá Ai, meu, pão, papel alumínio É, pão ó, vou ensinar vocês o primeiro passo, ó Aqui ó, bonitinha Aí, agora eu vou pegar a grelha Vou melhorar, vou ficar melhor que você quer rapaziada Aqui ó Aí ó, rapaziada Vai melhorar tudo agora Deixar alguns minutos aqui, uma horinha e meia E aí nós já volto com vocês, beleza? Ó Eu vou me prevenir aqui família Se acaso aquele urubu vim pra cá É eles passarem voando aqui Que eu fiz num lugar aberto, devia ter feito na floresta Minha carne tá horrível, mas fazer o que? Olha aí Mas eu vou comer uma picanha Aí o que eu vou fazer família? Eu vou tentar plantar uns galhos aqui, ó Pra que se a ave passar voando Ela não vai ver a minha comida Tenho certeza que eles passam aí por cima, mano E eles avistam a carne E aí o que que eles fazem? Eles pousam, né mano? Pra comer Pois veja bem Olha lá, tá vendo família? Eles ficam tudo olhando pra mim, cara Eu tenho certeza que a hora que eu arredar o pé daqui Só vamos dar uma voadinha aqui, ó Catar a minha carne e sair vazado E olha só Meio que camuflei a carne ali, ó Estão passando aqui por cima, ó Tá cheio de pássaros Esse fogo tá meio vagabundinho Mas daqui a pouco ele vai arder Olha como é que tá Olha que maravilha Ai, eu preciso achar uma faca Eu vou comer bem hoje, graças a Deus, mano Se eu pegasse aquele peixe eu ia ficar doido, cara Olha essa picanhinha, mano Porque na verdade esse aqui é um colchão duro O cara lá me vendeu colchão duro por lebre Tá isso fora Deixa aqui, vou olhar ali O que o Jota tá fazendo Ah, olha ali, ó Que bonitinho que ele tá fazendo Vou dar uma espiada Uma espiadinha só Uma espiadinha Nossa, que bonito, cara Olha isso aqui, cara Meu Deus Eu que vontade de catar essa carne E falar que foi os urubus Acho que melhor não Vou voltar rápido Antes que ele desça pra cá Tá isso fora, família Vambora Deixa o lequezão aí É pau Meu peixe vai ficar melhor Ih, dá um zoom, dá um zoom, dá um zoom Olha lá, minha família Urubu, cara Querendo comer minha carne Meu caraca, mano Bicho do satanás Sai daí, seu John Praga, véio Opa, galera Conseguiu o alimento aqui, então O que eu achei ali naquela água ali Vou mostrar pra vocês, ó Um arisco Agora vou dar umas batidinhas nele aqui Puxão aqui Abriu já, ó Falta um salzinho, mas Fazer o que, né? Aí, ó Agora vou comer Família Não deixo mais minhas coisas sozinho Olha aqui o que me apareceu Tu sai fora, seu caipora, véio Olha lá, família Deixa eu, deixa eu dar Dá um zoom aí, editor Olha lá que tá lá Urubu Sai fora, urubu desgraçado Só pra lá, John Família, seguinte, mano Decidi eu vou fazer uma mesinha Aqui pro meu jantar Porque, cara Deixa eu tirar essa pedra daqui Eu vou fazer uma mesinha Porque vai ficar bem da hora aqui, ó Colocar mais ou menos a pedra aqui Vou usar, tipo Esse pilar aqui, ó Deixar bem estabilizadinho Assim, bem bonitinho Chegou um monte de Essas plantas aí embaixo aqui Pra ela ficar bem firminha Pra daí quando eu vim comer Fazer uma Ficar bem da horinha, tá ligado? Daí se eu for desmear com alguém Bota o peixe aqui Corta com o vidrinho Com a faquinha artificial E esqueça tudo Vamos esperar aqui um pouquinho agora E é pau, família Mais uns 10 minutinhos Uns minutos já tá bom Deixar essa minha faquinha aqui, ó E é pau, família Vamos mudar ele Que o meu vai ficar melhor Esqueça Achou um limão aqui, ó Cortei esse bagulhinho aqui, ó De casca de caranguei, sei lá Mas vamos mudar ele Vamos arrumar aqui na pizza aqui, ó E é pau Aqui, ó Vamos espremer ele aqui, ó Tá bom Ó, família, ó Primeiro passo, ó Melhor que os piá É pau, família, é pau? Me que volte Ô, coisa boa É isso, ó Deu, rapaziada Ficou bom aí, ó Vamos deixar mais alguns minutos Tá bom, família, aqui, ó Deixa eu ver aqui, rapaziada Já vou Ah, tá ruimzinho Família, é o seguinte Meu bagulho eu vou deixar ali Porque vai demorar um pouquinho Pra ficar perto E, mano, eu já tô desconfiado Eu vou lá ver o que os piá tá fazendo Pelo meio aqui, ó Esqueça tudo, bebê Aqui não dá pra passar nesse dia Ai Ó, o boca de traída Tá fazendo bem aqui, ó Comida dele Tão espiado Nossa, mas o meu tubo tá atacando tudo Olha Olha lá, fala Que é tudo justo Sentado ali Vou lá desenrolar a pele Opa, saiu de boa Só curtindo o rolezinho, hein Ai, tô fazendo um peixe ali pra comer Quem tava pescando A gente tá fazendo uma sobrevivência Os piá tá fazendo uma pizza O outro tá fazendo uma carne lá E eu tô fazendo um peixe aqui Lá atrás eu tô fazendo um peixe Tem que cuidar que os urubus Tá de olho no meu peixe lá E lá atrás Mais lá atrás os piá tá fazendo uma carne lá Ah, então eles tão de olho na carne Tão de olho na carne, aham O urubu pousou ali em cima da árvore Ele ia ficar de olho Olha o peixe dele aqui, cara Meu, cara Que vontade de comer Será que tá bom já, mano? Não sei se já não tá bom esse peixe aqui, cara Faz horas que tá nessa Nossa, tá gostosinho, mano Olha ali Caraca Oi, galera Tá gostosinho, mano Acho que eu já vou dar umas bicadas Vai saber pra onde ele foi Nossa, tá pop o peixinho dele Hum, vamos dar umas bicadinhas já, minha família Ai, caramba Deixa eu só achar como pegar esse peixe aí Então, galera Achei essas duas ostras, mano Olha ali, mano O peixe tá ali, mas não sei O que ele faz ali Que ele se esconde, tá? O bicho fica aqui, ó Toda hora Eu acho que agora é o fim dele Tá, como é que esse bicho Agora dele é quentinho, mano Acho que a entrada dele é aqui, ó Não, mano, eu vou comer isso que eu peguei mesmo Tá, o marisco tá podre Tá, vou abrir aqui, ó Deve ser mó bom Hoje ele tá Família Acabei de ver um bicho ali, mano Na minha pizza, mano Mexe Minha pizza tá atorando Mano, esse bicho tá aqui, mano Peraí, família Peraí, família Fazer que nem japonês, rapaz Já viu os garfinhos japonês Com a gama e sushi? Aqui, ó Uxi, barulho no mato Olha aí, olha aí, família Olá, família Sai daqui, Lazareto Ai, pegar na mão aqui, mas é a raiz Deixa eu ver Ai, vai aqui Ai, deixa eu ver Tá bom ainda não, mano Olha lá, mano, aquele bicho do Lazareto Dá um zoom aí Olha lá, mano Olha lá, mano Olha lá, mano O bicho lá, andando lá Nossa, mano Ah, não Tô nem aí Comer minha pizza Não, deixa eu amar um pouco Deixa eu dar uma mordida aqui Ah, tá boa não ainda Olha, vou dar uma mordida Boa, 100% Tá bom Ô, mano Esse bicho do Lazareto Olha lá, família Olha lá Só me daqui, mano É dois ainda Nossa senhora, velho Tem coisa melhor que isso? Não tem Olha, o tanto que ele Eu briguei com ele Ele aprendeu a fazer o peixe, cara Olha que maravilha Mas ficou muito bom, família Eu vou comer a metade desse peixe sozinho E vou comer a minha pequena Como é, gente Ele é muito esperto Hum, é um pecado Se eu tô fazendo uma sobrevivência é assim, mano Só sobrevive os mais fortes e os mais espertos Hum, hum Ih, mais um zapo ali É um peixe gostoso Tá escutando o griteiro Galera Catei aqui, ó Esse bagulhinho aqui, ó Tem que comer, mano Nota dele Vai, tá? Mano, não tem mais o que achar aí, mano Falei isso, mano É isso que eu vou ficar, tá? Não tem mais nada que fazer, mano O peixe ali, ó Aí tem uns quantos peixes, mano Mas o peixe não sai da casinha lá O peixe, ó Então, galera Eu vou esperar aqui Eu até vou tentar pegar esse peixe Eu volto com vocês, beleza? Família Estava pelo mato aqui procurando os piá Não achei não, tá, mano Sei lá onde se espetar Se tá na comida deles Eu não fui ali na comida deles Vou ver como que tá meu peixe Meu peixe deve tá uma delícia, mano Vou pegar essa vareitinha pra mexer Filho da mãe Quem comeu meu peixe, mano? Ah, mano Vai se lascar, mano Mano, certeza que... Nossa, mano Eu... Ô, família Eu acho que o urubu não foi, mano Porque esse palitinho tava espetado aqui, ó Nossa, mano Quem... Ah, mano Vai se lascar Ó a boca de traíra Nossa, mano Se foi, ele tá fudido Ó a boca de traíra Ó, seu porra Ó a boca de traíra Vem aqui, mano Vem aqui Tu tá atirando com a minha cara Comer meu peixe, ó Seu desgraçado Comeu meu peixe, ó Vagabundo Fica quieto Vem aqui Vem pelo braço aqui Tira a mão, mano Vem aqui Ô, mano Vem aqui Pega a mão, você é louco Não, não Que louco, mano Você comeu meu peixe Nem comi nada, mano Comeu meu peixinho Você come peixe Tira a mão, tira a mão Vem cá aqui, tira a mão, cara Fica quieto Vem aqui Nem comi teu peixe, mano Não comeu meu peixe, o quê, mano? Vai lá olhar o que tu fez com meu peixe Sai fora, mano Tira a mão Vai lá olhar Foi um índio, mano Ah, foi um índio, o quê? Fica acusando os outros agora Olha a cabeça de ovo Eu tava lá cuidando mesmo Olha aqui, olha aqui E se identifica Deixa eu ver teu bato aqui Não combinaram? Olha ali, eu vi Eu vi lasquei na tua boca Vagabundo X, para aqui, ó O vagabundo Nossa, que desgraçado Família Nossa, mano Ó a boca de traína Ó a boca de traína Vem aqui Vem aqui Vagabundo Agora vou Já briguei com boca de traína, mano Pra ele saber Vou brigar com mais um Deixa eu achar o índio aqui pra ele ver Sai que esse foi o índio Ele ficou sem comida Uma pizza Nossa, tá muito bom Hum, se lasque Vou pegar pra minha picanha, mano Galera Deu de volta Comi só aquilo Comi aqui, mano Tem ninguém aqui Mano, queimar, viado Só nem vendo Só um pedacinho Ninguém vai perceber Todo mundo tá roubando Todo mundo Porque eu não posso roubar ele Só um pedacinho Do jeito que tá Nossa Vai ficar no barulho Nossa Bem diferente Que essas coisas do mar aí, mano Belência Galera Vou ver o que tá acontecendo Com eles ali Deixa ele entrar um pouquinho lá Já volto com vocês Família Vou ali ver como é que tá minha pizza Tá boa agora, mano Eu vou torar ela Pode ir Ai, ai, caralho É, família Olha isso O jeito que tá meu peixe, mano Nossa Eu já desanimei dessa merda Comer o meu peixe todo, mano Olha Olha Meu sabão Ah, mano Comer o meu peixe todo Mas tá top, família Quem torou minha pizza aqui Bando de cabelo Oi, mano Ah, não Foi Esse pô, menino Ele tá fudido Meu peixe, mano Tá uma delícia, família Eu já experimentei ele aqui Ó Sai fora que essa merda Foi tu comer minha pizza, mano Eu não Come aqui não, mano Como que eu comi tua pizza Se eu tô cuidando do meu peixe Olha tua boca Olha teu peixe Olha meu peixe Ai, dá um pouquinho também Não, não Dá um pouquinho Solta essa merda Essa arma Ó Não fui eu comer a pizza Ai, meu Deus Deixa eu ver Ah, não Comei Deixa eu ver meu peixe, cara Que eu tô comendo aqui Família Não sei se eu vou conseguir Comer a picanha Ai, cheguei bem na hora Da picanha Agora eu vou sentar aqui E vou comer a picanha Enquanto ele se arrebenta Tudo Ixi, Maria Acho que queimou Ai, acho que queimou Mas eu gosto de carne Bem passada, família Nossa senhora Tá trincando essa picanha aqui Vão se arrebentar tudo lá Enquanto eu como, família As folhas tudo cagadas de pombo Tá ligado? Eu vou deixar a câmera gravando ali Porque daqui a pouco Eu tenho certeza Que eles vão fechar o pau Ó Tô escutando só a gritaceira, mano Avala eu janta, mano Não quero subir Ó Que liga louco Ó, Jonathan Foi que tu comeu minha pizza Ah, que picanha Ó, Jonathan Que mãe dessa jogação Ó, ó, ó Vai dar atenção, pô Fpla Fua Fua Música